Bom dia, bom dia galerinha! Andrei do Meliponário Redansativo, passando aqui com vocês, no Seirondina. Olha aí, foi tirado aqui o labirinto de chuchu e foi feito esse passeio, né? Para as crianças poderem ver as abelhas. Ali são a caixa das abelhas, ó, com susanas em volta, em cima, né? Aqui nós temos uma abelhinha jatai, chamizinho bombando. Aqui nós temos uma mandaçaia, lembrando que são tudo caixas de doação. E ali nós temos uma mirim drogiana, tá? Aqui foi feito um espaço para os pássaros, bem legal, né? Uma passagem ali e as casinhas de passarinhos aqui em cima, ficou bem legal. Aqui atrás é a horta. Espaço das crianças. Aqui foi feita uma ponte para as crianças virem observar as abelhas. Ficou muito show!